E aí, povo lindo, tudo bem? Bom, é o seguinte, ó, tô passando para falar sobre uma notícia que tá rolando aí. Eu, graças a Deus, tenho as portas abertas na Record, tenho contato com todos os diretores, a produção, staff, criei uma grande relação lá dentro. Porém, Paula Pequeno na Fazenda é fake news. Ainda não contataram, isso ainda não foi nem cogitado, tá? Então, eu continuo com a minha cabecinha completamente voltada para o vôlei de praia. É claro que hoje seria algo que eu pensaria, né? Porque tá difícil desperdiçar a oportunidade hoje, mas eu tô focada no vôlei de praia, não vejo a hora de me tornar uma grande jogadora e até lá pretendo contribuir para o vôlei de praia de todas as maneiras possíveis, tá bom? Vamos que vamos! Beijo!